Salve galera, mais um vídeo de Gênesis aqui no canal, trazendo pra vocês dessa vez o Nameless Jungle. Então vou tá explicando aqui um pouco das skills dele, da build, como gankar com ele, como exportar no jogo, como fazer a jungle, tudo mais. Então cara, que esse campo que eu começo, o padrão, ele não tem tanta facilidade em fazer a jungle igual outros que eu já trouxe. Mas o poder de gank dele eu acho mais forte. Aqui o L2 dele é uma skill que dá um dano em área e dá silence, então muito forte. O L1 é uma skill que dá um dash e se você tiver com uma velocidade alta, dá stun. E o que te proporciona essa velocidade alta é o R1 dele que aumenta a velocidade de movimento. E tem um cooldown muito baixo, então é bem comum você ver o Nameless andando rápido a partida toda. E o ult dele é um monte de espadinha que fica rodeando ele e dando dano nos adversários. Não tem muito padrão, apesar dele ser um cara que de espada tudo, ele é um char que usa energy. Então você tem que buildar energy nele. Então seu ataque básico nunca vai ser forte, mas suas skills vão sempre tirar uma quantia boa. Então cara, eu começo com a bota aqui nele pra aumentar o poder de gank. Mas eu parto já pra esse primeiro item aqui, que transforma o adversário em ratinho, né? Então ajuda o time pra caramba e te ajuda no gank, esse tipo de item. Cara, peguei o Jowlis aqui, o time não deu follow, a Leda tava à base, eu não tinha visto também. Tô falando aqui, não preste atenção. Bom, aqui eu continuo a farmando, a melhor hora dele é o nível 6 disparado. Você já chega de ult na lane. Bom, o Leda pegou aqui uma kill, a gente pega outra, dei stun. Acabou ficando pra mim, ótimo. Acelera um pouco o meu jogo. Vou base, questão mana. Bora, a gente já tem dois itenzinhos ali de energy damage na bolsa. Que dá um... Que aumenta o nosso poder de gank. Eu tô pensando em já ir lá pra cima, ajudar nosso Sion. Deixa eu ver o level do Tycho. Os Tycho começaram nível baixo. O Jones começou nível alto, tá nível 5. Acho que eu consigo ajudar o nosso querido Sion. Que nossa, de speed cell ainda. Perfeito. Vou só pingar aqui, né? Pra garantir que ele tá comigo. Por enquanto ele não tá. Os caras tem visão de mim. Ficar ligeiro com isso. É, ele realmente tem... Tem o Ard. E ok, eu encontro aqui. Errei meu Silence, eu acho. Mas aqui eu tô garantida. Saí por aqui. Dá um espaço pra Mikazuki aí farmar mais. Mikazuki dos caras tão... Tá aqui subindo. Acho que ele só queria a runa. E a gente tem que voltar pra farmar um pouco, velho. Andamos muito pelo mapa. Sorte que a gente conseguiu terminar com a kill desse Skelter ainda. Bora farmar esse campo. Farmar mais um ali. E... Partiu base depois. Se quiser um itemzinho de regen de energy aqui, que ajuda. Ó, o Mikazuki tá tomando o ganho aqui no meio, mas não tem o que eu fazer. Sem vida e sem mana. Mas já vou direto pra lá já agora. Nasceu uma Healing Cell lá embaixo. Então, cara, posso fazer uma... Uma treta ali no meio. Ela morreu. Fala o que eu vim. Bom, ele pagou a conta aqui. Se o Sion e eu vou junto. Fomos e pegamos aqui, ó. Cara, ele acabou morrendo ainda. Nossa, tomou muito dano. Vou pegar a Healing Cell. Pá, minhas skills já vou gancar bot. Ai, caraca, velho. Ela gibbrou muito, meu Silence. Mas tá morta, mesmo assim. Ai, ai. Destructive. Morreram no meio, de novo. Stop. Bom, o pessoal tá de vida full aqui no meio, né? Não sei se dá bom. O seu meio tower caiu. Uma kill pelo menos eu pego. Saio fora. Se o Sion tá tomando uma pressão lá em cima. Bom, 6-0. Mesmo assim, eu sinto que a gente ainda não fez tanto gold. Porque... Cara, a gente farmou pouco a jungle. Muita oportunidade de kill. Então, a gente partiu muito pra pegar a kill. Mas não farmou tanto o creep. Bom, cara. Acredito que eu tenha uma possibilidade de ir lá em cima. Um gank lá em cima. Putz. E John... Muita gente lá embaixo. O cara deu dive lá em cima, velho. Aconteceu. Tá morto. Kill pro nosso Sion. Ótimo. Vou puxar aqui. Forçar pelo menos o tele de alguém aqui. Tá bom. Ai, pega você aí. Eu queria mana, mas... Tá sem vida. Bom, se ninguém dá TP, cai. Caiu. Bom. Eles largaram mão do... Do top deles. Vou tentar pegar esse Skeletor no meio. Não tá mais. Bot já deu muito bom. Acho que... O jogo ficou bem encaminhado. Mikazuki pegou da boa. Não, pegou uma kill. Só tem... Belê. Tá aqui o level ela. Level 9. Recuou. Seu torre debaixo está sob ataca. Sai fora, velho. Ele tá perto do... Da torre deles não é uma boa. Ainda mais contra o Jones. Então eles estão brigando ali. Então... Kate X tá batendo muito. O time tá mandando mal bem agora, velho. Não precisam mais de mim. Tô inútil nesse game. Diabolical pra torre. Relaxa, Mikazuki. Já ignorei em bastantes momentos essa Mikazuki. Spit Cell. Tomei uma ult. Tô correndo. Gastou à toa. Já posso transformar alguém em bichinho. Próximo item vai ser... Artemis Boots. Penetração mágica. Então meu dano vai entrar absurdamente neles. Caraca, o que tá acontecendo aqui nesse meio, velho. Não tô mais conseguindo participar muito do game. Ai, ai. O time do bot não para de matar. O do meio não para de morrer. E aí, eu tô... Tipo, o que que eu faço? Tô muito avançado, velho. Fazer o objetivo, velho. Acho que eu vou... Aqui pra baixo tem dois no meio. Se o Sion vim comigo, tromba malguém... Não. O Tei peguei duas kills. Transformei um em bichinho. Opa. Tô vazando. Eles vão tomar ganho aqui, vai. Apareceu no mapa. Ai, ai. Depois da Artemis, velho. Pensar aqui o que a gente vai fazendo. O time tem que sair desse bot, velho. O time tá viciado em ficar no bot, velho. Não vou lá morrer com eles, não. Fazer meu gold. Pegar meu level. O Leda deu um escapezinho bom. Alguém transformar... Alguém vira bichinho aqui. Ai, me pegaram, velho. Boa. Bom, deu bom pro time ainda. Skeletor conseguiu me dar um range... Um hitzinho ali no máximo de range. Vou fazer um... Scepter of Zeal, será, mano? Que dá um strikezinho, velocidade de movimento, me dá um HP também. Vou fazer um Scepter of Zeal. O middle tower está sob atalto. Dá um pouco de... A mais de dano, me dá uma movement speed e também um HP. Além do ativo de... Do passivo ativo dele, né? Que fica dando um raiãozinho que dá um dano da hora. Já tá tendo treta de novo. Boa. Killzinha pro Sion. Killzinha. Transformei alguém. Caraca, os caras gostam de mim, hein, velho. Perdemos essa treta? Puta que pariu. Essa eu não esperava. Tô vazando, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. 507, beleza. Leda tá forte também pra caramba. Ai, ai. O problema é que esse jogo aqui, velho, pelo começo era pra ter... Tá bem mais fácil, velho. Não sei como esse jogo complicou. Tá meio complicadinho. Tentar pegar esse Tychus aqui em cima. Ah, velho. Como... Cara, esse cara. Tem volta de Blink? Não. Beleza. Só desistir de pegar ele mesmo. Sumiu na minha fog, velho. Focou o script porque ele sumiu na fog, velho. O time foi morrer meio. Ah, agora eu acho que eu me matei, né, velho. Vai. Leda matou um. Kate X tá... Pegou bastante kill, mas não tá aparecendo aqui. Pra treta. O time não tá numa sincronia muito boa. Saiam tá tankando um pouco, velho. Tô lá no meio, ó. Tinha um Skeletor bem só o pó aqui, velho. Não achei. A... A... A Kate X pegou... Pegou T2 deles. Então tá bom. Bom, tem que pegar os caras fora de posição. Agora eles tão pegando a gente, vai. Boa. Vou andar mais com o time aqui, velho. Que eu tô... Andando um pouquinho solo, o time já tá morrendo, velho. Eu não consigo fazer nenhuma play. Follow the window. Aqui, ó, velho. O negócio é você sondar a treta, velho. Você nunca pode tá no meio dela. Você tem que entrar no meio dela depois, velho. De nameless. Não tem o que fazer. Alguém tem que startar essa treta, que não é você. Bom. No caso, o meu time já tomou o start, né? Sai da treta. Volta pra treta. Morro. Ai, boa, time. Ai, tá difícil essa partida, velho. Caiu aqui em cima deles. A matriz tá meio, mas o time não vai conseguir levar. Cara, tá muito junto esse jogo, velho. Nameless é bom pra caçar, velho. Caçar os caras. Não tá rolando essa caça. Vou puxar um pouco aqui embaixo. E vou tentar pescar alguém solo. Tem o Amikazuki vindo. Não vai vir solo, né, velho. Certeza. Preciso ardar mais também. Beleza. É, ele vai colocar o arde dele agora e tirar a minha, né? Transformei uma em bichinho. Double kill da nossa Amikazuki. Triple kill da Amikazuki. Tá ótimo. Bora. Opa, Skelter. Estunado. Silenciado. Ah, velho. Como, velho? Nossa, velho. Sai um Uta, velho. Em cima do Skelter. Não dá pra entender, velho. Dá só... Era só dar um hit básico que o cara morria, velho. Tá bom. Começamos bem, agora estamos mal pra caramba. Mal pra caramba não, né? Tá dando pro gasto, velho. Demo muita assistência. Esses kills pararam de vir, mas pelo menos tá vindo assistência. Estamos fazendo pouco gold também, volto a dizer, velho. Farmamos muito pouco nesse jogo. Enquanto... Opa. Achei que eu tava no campo já. Enquanto não tem a treta, eu vou dar uma farmada aqui, velho. Esse jogo tá treta atrás de treta, né, velho. Ó, Skelter ali... O time tá morrendo, né? Não sei como, mas tá. Base toon. Skelter tá free hit. Transformado em bichinho. Morreu. Já era. Opa, bug. Bug. Que item agora? Sceptor of Seals. Vou fazer um... Uma medusa. Anti-CC aqui. Se eu ativo da medusa, você não toma nenhum CC. Então, cara, o Tychus não vai fazer muita coisa mais contra mim. O stunzinho do Skelter também não. Me matei, vai. Explosiva agora. Ou não. Vou correr aqui um pouco. E partir o base. Recuperar aqui. Tô level 23. Dois levels mais alto do que o mais forte dos caras. Então... Sem problemas aqui. Também não foquei muito objetivo nesse jogo, velho. Podia ter sido um pouquinho mais objetivo, velho. Grupo up. Boa. Acho que, cara... KTX será que só o Tychus lá? Eu vou... Enquanto o time puxa a meio, eu vou tentar achar alguém. Ai, é brincadeira, hein? Ai, é brincadeira, mas vai... Nossa. O que que aconteceu aqui, velho? Isso aqui eu não gosto de... Ai, olha o hint do Creepy. Não pegou. Mas isso que eu não gosto de startar a treta na frente da torre dos caras. Tipo, 5v5. 4v5. Eu gosto de pescar os caras. Tinha um Jowlis dando muito mole lá no top. Mas o time foi, eu fui junto. E... É o que tem pra hoje, velho. KTX forte pra caramba. Mata esse cara também. Se vier mais um, ela amassa também. Tá vindo um de cada vez, ela mata, velho. Ela morreu. Tá vindo... Meião de novo. Bora, bora, bora. Dei um danozinho no... No cara, ó. Não compensa ficar no meio, mano. Tem que pelo menos levar uns Creepy aqui, vai. Se as outras rotas não tão fazendo pressão, não tem o que fazer aqui no meio. Vai, só que o que acontece? Tô morto. Tá louco, cara. E o Psever não, mano. É GGWP, velho. O bagulho não é pra ficar no meio, velho. Ainda tá dando bom lá pro clã. O KTX chegou, né, velho. Eu e a KTX acho que nunca fez uma treta junto, velho. Ou eu tô morto ou ela tá morta. Vou dar TP meio e sair correndo pra... Não, acho que o time vai recuar, velho. E fora que esse jogo nem compensa ficar fazendo essa pressão aqui, porque tá na cara que vai acabar com 60 kills, velho. Mas beleza. Bora. Bom, fechamos mais um ativo aqui. Agora a gente parte pro Crono Switch, que reseta as skills. Que a gente já podia ter feito também, né. Mas tem erro não. Vê se alguém deles vem farmar essa wave do top. Eu mato. Se startarem meio, eu também não tô tão longe. Bom, eles tão tudo meio. Cara. Se startarem meio, eu chego. Ai, ai. Tem isso que o time não... Ficar meio pressionando assim não leva nada, velho. Quem tem o starter é eles ainda, tá ligado? Ah, startou. Beleza. Caraca. Ai, velho. Alguém... Alguém... Famoso Skelter tá me dando muito dano, velho. Mas tá dando bom. Bora pro game. Falta nove kills, velho. Falta nove kills, velho. O time nessas horas, mano, já... Pra mim, já recua, velho. Não tenta mais ganhar levando a base dos caras, velho. Falta nove kills, velho. É óbvio que vai acabar no... Pre-kill. E... Eu demorei pra ativar meu item, velho. Esqueci que eu tinha feito ele, velho. Esse é um ponto do jogo, velho. Você tem que sempre lembrar dos seus ativos, velho. Se eu tivesse entrado na treta de medusa, a treta tinha sido outra, velho. Ai, ai. Queria fechar o chrono switch também, falta quanto? Feche 3 800 de gold, vai dar pra fechar, não. Podia ter feito ele antes, vai. Antes do medusa. Nem tô sofrendo tanto CC assim, eu tô sendo aí explodido pelo Skelter mesmo. Sem CC, sem porra nenhuma. Vou ver se eu trombo alguém sozinho. Tique ruim nessa aqui. Ah, é healing, né? Deixa eu pegar. Não deixar pros caras. Dá uma puxada aqui no top. Vai rolar treta no meia. Então, tô correndo. Bora. Dei silence. Transformado em bichinho. Skelter já gastou a ult. Ótimo. Au. Quase, gente. Os caras tem duas rook, né, velho? Au. Olha esse tapa, velho. Eu vou direto no Skelter, vai. Esse cara não vai jogar, não. Suave, sai fora. Base. Follow the wind. Olha, talvez a gente fazendo um chrono switch ainda antes de acabar a partida. Ah, foda é ter morrido sete vezes já, né, mano? Nossa, feio demais morrer tudo isso, mano. Só o que mais morreu do time, eu acho. Não, morreram 11, 8, 6, 5. É, morri na média do time ali, mas não podia ter morrido tudo isso de nameless, não. Eles ainda tem nó. Nó. Eu vi a morte, velho. Bom, se o time tivesse andado um pouquinho mais rápido comigo, eu tinha andado bom. Ué, ativei meus ativos. Tô de boa. Ai, não deu pra fazer a play, velho. Queria transformar ele em bichinho. Tá batendo muito de longe esse Skelter, velho. Ficar aqui na porta da base dos caras, freehook do Jones. Ai, ai. Quanto pro Chrono Switch, pra quem... Ah, eu falei, né, Chrono Switch reseta todas as skills do personagem, né? Então, você usa tudo, você usa eles, pode usar tudo de novo. Talvez dê pra mostrar em ação, maluco. Dá um tapa no outro, dá um tapa no outro, velho. Puta que pariu. Faster now. Bora. Mano. Se eu jogar aqui, joguei mal, mas mesmo assim vai pro YouTube, guys. Que acho que dá pra vocês aproveitar algumas dicas que eu dei de Nameless e aprender até com algumas coisas que eu fiz pra vocês não fazerem. Puta que pariu, né, velho. Bom. Não tá dando pra sair as kills, hein, velho. Vou farmar aqui um gold, vai. Farmar pra pegar um item, vai. O Chrono Switch. Pegamos... Mais um item ativo, vai. Tem que tá com pouco item ativo aqui, viu? Você tá precisando de pouco dedo, relaxa. Puxa, fodeu, velho. Ah, quatro kills já tá faz tempo, hein, nesses quatro kills. Eles não... O time dos caras não vai andar separado, velho. Precisava de uma clock, velho. Vou botar um ar de aqui. Não, ô, Jones. Com um ar de ali, velho. Passou ali, eu tenho visão, velho. Tão rushando na leda, velho. Dá pra rushar nesses caras, velho. Só precisava do start do Sion, velho. O outro, ele tá pelo... Puxa bot também, né, velho. A gente não puxou bot uma vez, velho. Puxa agora. Esses caras tão bem tank também. Já era. Porque esse cara tá batendo, não dá, velho. Morreu. Mano, vou resetar minha ult já. Tô nem aí. Já era. 60 kills, velho. E acabou. Amém. Bom, participação aí em quase 40 kills. Foi isso? É, participação em quase 40 kills. MVP. Partida não muito boa, guys. Mas consegui dar umas dicas, consegui até o MVP no final das contas. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tenham gostado das dicas. Não se esqueça de seguir as páginas do Gênesis no Facebook, meu canal na Twitch. Se inscrever aí no canal, que eu vou estar sempre postando vídeo de Gênesis. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.